Hello guys, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Barcelos do Desaniversários e hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebo muito, muito, muito lá no meu direct. Ju, como você consegue colar uma foto nos seus stories? Porque todo mundo aí que me segue sabe que eu tenho um celular Android, né, da Samsung. E a gente sabe também que o celular Android não faz isso nativamente. Os celulares que fazem isso são os celulares da Apple, celulares com iOS. Mas eu descobri um jeitinho e eu vou contar tudo pra vocês depois da vinheta. Então depois da vinheta eu não venho mais aqui gravar pra vocês. Eu vou gravar a tela do meu celular e vou contar tudo pra vocês. Então bora lá conferir. Bom guys, vamos lá então. Então eu vou gravar a tela do meu celular pra vocês baixarem o aplicativo que é o Gbox. É muito fácil de utilizar. Então o app que vocês vão precisar baixar é esse aqui, o Gbox. Ele tá gratuito. Então é bem tranquilinho. Clica nele depois de baixar. E clica em Gbox Keyboard. Vocês vão ativar o teclado desse aplicativo. Então segue aqui as instruções. Lá em configurações, você vai deixar o teclado que você já usa. Então no meu caso é o teclado da Google. Então eu já deixei ele ativado. Deixei o Gbox ativado. E o teclado da Samsung que obrigatoriamente tem que estar ativado também, né? Então já ativei. Aqui ó, uma informação bem importante. Exibir o botão teclado. Deixa isso ativado porque aí você consegue alternar. E aí você usa o Gbox lá nos Stories só realmente pra colar uma figura. Entende? Porque ele não é um teclado muito bom pra se utilizar. Então, vamos lá. Done. E prontinho. Já tá ativado. Agora eu vou lá nos Stories mostrar pra vocês como que funciona. É muito fácil. Já estou aqui então com o Story aberto. Eu vou tirar uma foto, mas eu poderia subir também, não tem problema. O processo é o mesmo. Agora eu vou clicar como se eu fosse digitar. Aqui pra mim já apareceu direto o teclado do Gboard. Mas, às vezes aparece o teclado da Samsung e às vezes aparece o teclado do Google. Então, pra alterar é bem simples. Você vai clicar nesse símbolo aqui embaixo e escolher o teclado que você quiser. Ó, vou mudar aqui pro Gboard só pra vocês verem como funciona. Porém, agora eu vou mudar de novo pro Gbox porque é ele que vai me dar a possibilidade de colar uma foto aqui. Então, clica na tela de novo. Tá vendo que aqui do lado de GIFs tem esse quadradinho com um morrinho? Clica aqui e já vão aparecer as tuas fotos pra te colar. Então, ó, vou colar uma foto aqui pra vocês verem. Colei essa foto. Também há a possibilidade de vocês escolherem outras pastas, né? Ali tá a minha pasta do Adobe Lightroom. Mas vocês podem escolher qualquer outra pasta. Por exemplo, aqui na minha pasta de downloads, eu tenho algumas imagens que não tem fundo. Por exemplo, essas. Que são os Memojis da Apple, né? Eu fiz no celular da minha mãe e enviei pra mim sem fundo. Então, dá pra vocês brincarem, fazerem infinitas coisas colando imagens. Muito legal e super fácil, né? E é isso, guys. Espero que vocês tenham curtido aí a dica de hoje. Guys, uma dica bem facinho, né? Eu sou, assim, apaixonada por esse teclado. Ajudou demais na minha vida. Ajudou demais. Eu amo. Eu acho que esse é talvez o único defeito que eu consiga encontrar no meu Samsung. Porque realmente faz falta esse negócio, viu? Se vocês gostaram da dica, clica no gostei, comenta aqui embaixo. E não deixa de se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito. Um super beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.